O povo grego vai a votos no próximo domingo para decidir, através de um referendo, se aceita ou não as propostas dos credores. Mas Crisina Lagarde já disse que a votação vai deixar de fazer sentido a partir de amanhã, quando o programa de assistência terminar. É já no próximo domingo, dia 5 de julho, o povo grego sai à rua para responder a esta pergunta. Concorda que devemos assinar a proposta das instituições? O objetivo é perceber se os gregos aceitam ou não o rascunho de acordo que foi apresentado pelos credores no Eurogrupo de dia 25 de junho. A decisão de referendo foi anunciada na sexta-feira à noite, depois de não ter havido cedências por parte dos credores. A maioria do Parlamento grego aprovou a marcação de um referendo. A questão escolhida foi revelada pelo Ministro das Finanças. Yanis Varoufakis diz que a pergunta não podia ser sobre a permanência da Grécia no euro, porque isso iria violar os tratados assinados. Alexis Tsipras já disse que espera que o povo grego responda com um grande não ao referendo, mas que Christine Lagarde trava as expectativas do Primeiro-Ministro. A diretora-geral do FMI diz que o referendo vai deixar de fazer sentido a partir de 30 de junho, o dia em que termina o prazo para que a Grécia pague aos credores 1.600 milhões de euros.